Uma salva de palmas para os nossos astros. Parece que não entenderam nada, né? É, parece que... Pessoal, não pode rir, vai. Bem... Aí, aí... Olha lá, ó. Multa aí, guardião, vai. Arrebenta. Vai lá. Multa lá. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Ó, guardião, olha lá, ó. É, então, é... Além de rir da risada... Olha lá, o menino quer rir ainda, olha lá. Olha lá, ó. Olha aí. Tá aqui, pare, olha lá. Não, ele tá acompanhado ainda, né? Que perfeito, né? Que perfeito, né? Vou passar a pessoa por nada. É muito bom. É bom. Ô, guardião, se for reincidente, você multa de novo. É, pode multar. Não tem problema. Aí, ó. Ela tá de máscara, mas ela tá rindo, viu? É esse senhor aí, ó. Ela tá de máscara, mas tá rindo. É. Pôs a mão na frente. É, pode multar. Vem cá, guardião, vem cá. Vem cá, vem cá. O que que é? Ele tá indo. Multa, multa. Multa, mete multa, vai. Ô, guardião, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, guardião. Dá multa. Então, mete multa. Não, mano, não, não. Não, uma só. Calma. Vem cá. Ô, guardião, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Sobe. Vem cá, vem cá. Pode subir aqui, sobe aqui. Tem gente. Pessoal, peraí, vamos ficar calmo aqui. Pode subir, pode subir. É, dá uma segurada. É, segura. Só acalmar. Tem gente que multou umas dez... Tá rindo, odeia aqui. Aí, ó, um monte. O que que você sente, né? Não pode. É. É um absurdo isso, não é? Além de multar, porque tá rindo, fica beliscando a nossa boca. A mesma pessoa duas vezes e tá acompanhado. Isso é um absurdo. Senta, senta aí, vai, senta. Peraí, peraí que a gente senta aqui, ó. A gente tá numa crise aqui, a gente tá numa crise, viu? A gente precisa... 3, 2, 1, olhos abertos. O que é isso? Ai, agora. Calada? Seu nome mesmo? Natália. Natália? É. Você começou a dançar aqui, atrapalhou bem o show. É. Olha lá, ó. Show de hipnose, não é de dança. É. Você veio com quem aqui, Natália? Eu vim com a Brenda. Vim? Com a Brenda. Senta aí, ó. Atrapalhou bem o show, tá? É. Ô, Natália. Atrapalha. O show é de hipnose, não é de dança, tá? É, complicado. É. Porque é normal, né? Às vezes a gente toca a música pra vocês se divertirem. Não é pra pessoa dançar. Às vezes a pessoa quer dançar, mas não pode. Na verdade, isso não pode. A dança, ela faz parte de outro show. Não é do show de hipnose. O show de hipnose é só de hipnose. Não é só de hipnose. 3, 2, 1, olhos abertos. Ô, Nat. Putz. O que que foi? Não sei. Lançou de novo. É. Não sei. Vem cá, vou te colocar de castigo, então. É. Não, vem. Vai lá que eu vou ver aqui, André. É. Atrapalhou muito. Pergunta o nome ali. Pergunta aqui, é. Você tá onde ali, né? Pergunta o negócio aqui. É. Você veio com quem mesmo? O que que foi? E ali do lado, você vai me ver? Eita. Tudo bem? Agora complicou. Ela... Caramba, vê se alguém entende essa língua aí, porque... É estranho, né? Alguém entende alienígena aqui? Se alguém entende, levanta a mão. Uh! Olha que sorte. Sério? Você entendeu o que elas falaram? Ela falou que tá bem. Ah, ela falou que tá bem. E a outra? Ela não entende. É, você tá mais brava. Puxa lá, Sanito. Vai lá. Tá brava, né? Essa aí tá com cara de que vai invadir aqui, né? Vai ali, ó. Ela entende? Alienígena? Ela entende. Sorte, porque senão... É. Ajuda a gente. Vem cá. Vem, vem. Vai lá. Tem uma que é mais pacificadora, a outra que vai invadir mesmo, é. Tá. É, fala pra ela vir aqui. Tá. Pede pra alienígena levantar. Pras duas, é. Pede pra ir lá junto com o Edu. Hoje é... Pergunta pra ela, pra elas, quantas naves elas vieram. Raxar, 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 raxar. Raxar. Arraia. Raxar. Pessoal não tá rindo aqui. É um puto absurdo, vai. Não, um puto absurdo. Olha lá. Ô, André. Vamos... Não, quantas... Quantas naves elas vieram? Vieram muitas naves que estão tudo aí fora. Que vieram com muitas naves e estão aí fora, tá? Ô, guardiã, ô... É um absurdo isso, gente. Pergunta onde elas estacionaram as naves. O que eu faço? Oeste. Ali fora? Um estacionamento? Não, ela falou que são muitas e estão ali em cima. São muitas e estão lá em cima, tá? Fala que tem mulheres grávidas, criancinhas, para elas não invadirem. Vai, vai. Ela é da paz, ela quer atacar. Ah, ela é da paz, ela quer atacar, tá? Vem cá, a gente acabou a multa. Tá bom, então vem cá. Vem cá, ô, guardiã, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Só para a gente organizar que está com o perigo aqui. É, que a gente está numa crise aqui. Vem cá, vem cá. Só joga lá, André. O que aconteceu aqui? Está pedindo, por favor, você está sendo educada. Pode sentar, que é uma palhaçada, né? Acabou a multa. Vai lá, André, pede para sentar ali, pode ir. Pede para... Vou pedir para sentar. Mas o alienígena, ele tem mania de beliscar, né? Ah, foi aqui o guardiã. É, vai aqui. Pede para sentarem. Rashi? Rishi. Ai, Senhor. Pode. Pode, pode. Você está entre os alienígenas, viu? São dois alienígenas aí, ó. É, são duas alienígenas aqui. Pode ficar aqui no meio mesmo? Mas ela não vai beliscar. Não, acho que não. Não, não vai beliscar. Mas você fala a língua delas? Não fala. Então, elas não entendem. Se beliscar, você tem que deixar aí. Mas eu quero... Vai lá, vai lá. Vai lá, ó. Pede, ó. E eu estou te beliscando? Não, não. Não. Se eu falar para a alienígena aqui, para as duas, durma, elas não vão entender, porque elas não entendem português. Tem que falar na língua delas, durma, e aí elas vão entrar hipnose, tá bom? Olha no olho delas e aí faz dormir. Rashi. Rashi. Uma salva de palmas para a nossa tradutora. E aí o som. Bora. Você achou que era... 3, 2, 1, 2, 1, aberto. Saiu de lá. Eu vim aqui. Você estava de castigo lá. Consegui. O que que é? Eu não consegui. Não conseguiu ficar? É. Não. É, atrapalhou, né? Atrapalhou bastante. Pouquinho, né? Terceira vez, senta lá, porque... Senta, vai. Complicado. Vai, André. Quantas vezes aqui, acho que nesse teatro aqui, a gente já deve ter feito esse show mais ou menos umas 33 vezes, mais ou menos. Foi uma média de show que a gente já fez 33. Agora ganhou. Ganhou. O que que é? É. É verdade? 33. O que aconteceu? O que que foi? Eu não teria. Sério? Eu não queria. Eu não teria. Sério mesmo? Vou comprar um jato. Vou comprar um jato. Um jato. Sério. Você veio com quem mesmo? Eu. Fim com a minha irmã. Você vai dividir com ela? Acorda ela. Acorda não, ela é alienígena. Acorda não, ela não está dormindo. Peraí, peraí. O cheque. Peraí. O cheque. Fala para a irmã dela abrir os olhos. Axi. Não, vem cá, vem perto aqui dela. Gosta nela, isso. Fala. Vai. Fala que ela entende português agora. Axi. Axi. Isso. Fala que a irmã dela ganhou na loteria. É ruim? Oi. O que que... Eu ganhei na loteria. Eu estou tremendo. Eu estou tremendo. Oh. Parabéns. 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 Parabéns.